Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, mas antes eu quero, antes de apresentar quem vai debater com a gente, que é o Edivaldo, eu quero ler o texto para embasar a nossa conversa, que é 1 Pedro 2, do verso 13 ao 17. Usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. É um texto interessante, né Edivaldo? É um prazer, Joás, poder estar de volta aqui em mais uma programação do Conexão Teológica e falando aí mais precisamente sobre governo e o apóstolo Pedro, juntamente com os apóstolos, com mais conteúdo, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar pelo menos quatro governos. Tem o governo marital, o governo familiar, o governo eclesiástico e o governo civil. E é sobre este governo que nós vamos falar e que Pedro coloca com tanta propriedade, porque quanto cidadão cristão que somos, nós estamos sujeitos aos governos. Então, essa autoridade que há, que foi constituída por Deus, quando o texto bíblico fala de honrar a autoridade, de honrar, né, essas autoridades constituídas, na maioria das vezes ela está falando do título ou da pessoa? Toda autoridade, ela emana de Deus. Quando a gente fala da autoridade, a gente está falando de algo concedido por Deus. Quando a gente fala do título ou da condição de quem está em posição de autoridade, aí nós estamos falando de um cargo que essa pessoa exerce ou pelo voto ou pela condição acadêmica que ela se disponibilizou a fazer e ela se torna uma autoridade a partir do momento de prestar um curso público, ela presta um trabalho para a sociedade e ela é imbuída de autoridade. Pois é, me parece que essa questão da autoridade, a Bíblia é clara sempre em dizer que é Deus que instituiu, né, seja qual for a autoridade, a gente olha desde Gênesis quando ele institui a família, né, é uma autoridade, é um âmbito da sociedade bem organizado, que é gerido, né, com uma gestão bem peculiar, bem particular, então é um nível de autoridade. Deus instituiu depois a igreja, né, então, quando a gente fala que é de uma autoridade, de um governo humano, né, esse governo humano não é total e restrito, né, esse governo humano só é autoridade porque Deus instituiu assim, certo? Porque Deus, ele é a autoridade absoluta, né, Deus, ele reina de reino a reino, de geração a geração, ele reina, então ele é o Senhor, ele é o doador da autoridade. Você bem colocou aí, por exemplo, a primeira autoridade, Adão, quando o homem, ele peca, é, se você pensar que quem comeu o fruto primeiro foi Eva, mas Deus não se dirige a Eva, Deus se dirige a Adão, aí vem a autoridade, né, ou governo marital, era a responsabilidade dele. Você colocou também a autoridade eclesiástica, que é uma autoridade espiritual, e a igreja, ela exerce essa autoridade espiritual. E como cristão, nós precisamos entender que nós estamos inseridos em uma sociedade, e aí a gente já entra no capítulo 13 de Romanos, né, que diz lá, ó, o homem que anda dentro da honestidade não tem o porquê temer a autoridade, mas aquele que não anda segundo os ornamentos legais, traz condenação para si mesmo. Por que que a gente vai perceber isso? Porque quem anda dentro das diretrizes legais, e vale ressaltar que nós temos a carta magna do nosso país, que é a Constituição, e essa Constituição todos têm que obedecê-la, a mais alta autoridade tem que obedecer a Constituição, mas para nós cristãos que seguimos os princípios bíblicos, nós não temos medo dos governantes, das autoridades, por quê? Porque nós andamos segundo o Espírito, e nós produzimos o fruto do Espírito, nós não andamos segundo a carne, porque as coisas da carne são ilegais, muitas vezes. E o que a gente percebe é que quando você anda à luz da palavra de Deus, você não precisa temer governo nenhum, e nem autoridade nenhuma. Porque, primariamente, a ideia do governo é promover o bem e punir o mal, assim, a grosso modo. Então, por que que eu temeria alguém que, uma instituição, um poder, um governo, que Deus colocou para punir o mal, e honrar, e premiar o bem? Se eu ando em Cristo, se eu ando no Espírito, eu não tenho por que temer a punição do mal, visto que os meus frutos são bons. Então, nesse sentido, não há mesmo o que temer. Você falou da Carta Magna, a tão sofrida Constituição Federal nossa, ultimamente. A gente, pensando em filosofia do direito, por exemplo, a gente vê muito termos como a sociedade perfeita, sociedade imperfeita. Na filosofia do direito, a sociedade perfeita é aquela que tem, que visa o bem supremo da humanidade, que visa o bem do cidadão, e ela não só busca isso, como ela tem, assim, juridicamente os meios para promover isso, e ela tem, assim, ela tem condições suficientes para que o bem seja espalhado, assim, de forma mais igualitária. Então, seria uma sociedade perfeita, né? E a sociedade imperfeita, ela não tem essas condições de prover o bem para todos. Então, e alguns filósofos do direito, eles vão falar que a sociedade perfeita, ela, por exemplo, ela é como o Estado. O Estado é uma sociedade perfeita. Ele é o provedor, e as outras sociedades que estão dentro dele, família, clubes, organizações e tudo mais, estão supridas por ele, estão sujeitas a ele, de alguma forma, pelo menos juridicamente. Então, essas outras sociedades são imperfeitas, e o Estado é uma sociedade perfeita, porque visa o bem de todos. Pensando no momento político que nós vivemos, a gente vê que isso, na filosofia jurídica, faz sentido, mas a gente vê que, na prática, talvez não faça tanto sentido. Porque o que a gente vê é... Eu não estou sendo libertário aqui, né? Mas a gente vê o Estado oprimindo mais do que promovendo o bem. A gente vê o Estado atrapalhando a vida das pessoas mais do que ajudando. Parece um discurso político, mas a realidade que a gente vive, pelo menos aqui perto, em nossa volta, a América Latina, pensando nos nossos países vizinhos. A gente é vizinho da Venezuela. A gente está muito perto de Cuba. Então, pensando nesse momento político nosso, dos nossos vizinhos, talvez essa sociedade perfeita possa ser vista em outro tipo de sociedade que não o Estado. Mas se eu encontro na Bíblia, raciocínio, eu encontro na Bíblia algo escrito nesse sentido, que diz que há essa sociedade perfeita, isso é possível, isso pode ser encontrado em algum lugar nas Escrituras? É muito interessante, e não tem como a gente fugir de um discurso político, mas para a gente entender a questão do governo, a gente precisa entender nas esferas que ele acontece. Por exemplo, nós moramos numa cidade, então nós somos regidos pelo poder legislativo, executivo e judiciário local. Ou seja, nós temos o prefeito e temos os vereadores. A nível de Estado, nós temos o governo do Estado, de Minas Gerais. A nível federal, nós temos o governo federal. Então, as instâncias, elas se dividem. Em relação ao governo das autoridades, nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Nós temos os ministérios, os ministros, o Supremo, que rege toda a questão legal. Nós temos os nossos vereadores, os nossos deputados, seja na esfera estadual ou federal. Nós temos os nossos senadores, que também eles ligam, eles produzem ou deveriam produzir as leis que beneficiam, ou seja, que formam esse Estado que você está colocando. Mas, na maioria das vezes, o que a gente percebe, tanto a nível municipal, quanto estadual ou federal, é que se formam grupos. Não se trata o coletivo, mas se trata de grupos que vão perpetuando na política. Isso é muito ruim. Por quê? Porque não governam para um todo, mas sim para grupos específicos. Esses grupos deveriam estar buscando o bem de todos, né? Mas aí, na maioria das vezes, a gente vê eles brigando pelo bem do grupo. Exatamente. Então, a sociedade seria mais igualitária se todos estivessem buscando o bem de todos. E, nesse sentido, fazendo uma ligação com o que a gente leu sobre Pedro, sobre o que Pedro escreveu, na sua primeira carta, capítulo 2, faz muito sentido com isso que a gente está conversando. Ele diz que foi Deus que colocou essas autoridades lá e ele diz que são para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E ele, escrevendo para os companheiros cristãos, ele fala para eles agirem, viverem como pessoas livres, mas não usado a liberdade para praticar o mal. Se você for olhar o contexto que Pedro escreve, no princípio da igreja primitiva, a gente vai observar que eles estavam sobre a tutela de um império que era regido pela força. O Império Romano, ele se destacava pela força, ao contrário dos gregos, que era pela questão cultural, pela questão estrutural do Império, intelectual. Não, o Império Romano, ele era a força, eles agiam pela força, a supremacia deles era uma força. E você vê uma igreja que respeitava esse governo. E isso foi algo tão interessante que fez com que ela sofresse mesmo. Ela sofreu muito, mas ela poderia sofrer muito mais se ela não respeitasse o governo. Aí a gente entra no primeiro contexto cristão. O que um cristão deve fazer, então, pelo governo? Aí está lá em 1 Timóteo 2, 1 a 2, que diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ou seja, qual é o papel do cristão em meio a qualquer governo que seja um governo legal, um governo legítimo? Qual que é a obrigação do cristão? É orar. É pedir ao Senhor. É abençoar esse governo. É pedir que nós possamos viver bem, independente se você é de esquerda ou se você é de direita, ou se você é de centro, de extrema esquerda, extrema direita. Isso não faz diferença. Mas, depois que um governo é instituído legalmente, o papel do cidadão cristão é orar. É pedir ao Senhor que tudo que ele faça seja para o bem comum da sociedade, para que as pessoas tenham dignidade, para que seja um governo piedoso, um governo que não venha exonerar os cofres públicos, um governo que seja voltado por mais carente, por mais necessitado. Então, a gente percebe que o governo, ele precisa estar debaixo de oração. Isso é interessante, porque pensar no cristão como agente político é algo que a gente não faz muito. E, assim, parece que o cristão tem uma vantagem nesse sentido, porque ele faz parte de uma sociedade, se a filosofia do direito diz que não é perfeita, vai dizer que é completa, porque a igreja é uma sociedade completa. Ela visa o bem do Edivaldo, como sujeito, mas visa o bem de todos que estão em volta do Edivaldo, como sociedade. A igreja é uma entidade completa. E esse bem que ela visa não é só o bem terreno. a igreja quer o bem espiritual daqueles que fazem parte dessa sociedade. Então, é interessante textos como esse, porque a gente tem uma responsabilidade, orar pelos governantes. A gente vive um contexto de polaridade, de polarização, que é mais... Infelizmente, nunca se viu em toda a história brasileira, pelo menos nesses anos que eu tenho, eu nunca vi uma polaridade tão marcante como essa. Você não pode ser meio termo. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Não existe coisas positivas na direita que eu posso observar e entender que é interessante. E existe coisas na esquerda que eu posso olhar, entender que é interessante, e que o conjunto dessas coisas, seja o governo que for, mas se popularizarem esses acertos da direita, esses acertos da esquerda, será que não seria interessante? Para a gente, não. Mas hoje em dia, há um radicalismo. E esse radicalismo, como todo radicalismo, é ruim em qualquer governo. A gente está numa situação que um pastor pregando, ele abre lá um texto de Isaías, um texto de Jeremias, que vai falar claramente da nossa obrigação para com as viúvas, por exemplo, que é cuidar delas, amparar, está escrito. Aí, um pastor falando isso de forma vermente, se essa fala for parar no Twitter, por exemplo, você pode contar segundos. Vai começar um monte de xingamentos e coisas assim, de gente dito de direita, se é que existe direita e esquerda no Brasil, isso é um outro ponto. Mas gente dito de direita, condenando esse sujeito. Agora virou esquerdista, agora virou não sei o que, que tipo de pauta é essa aí? Mas não existe pauta nenhuma, isso é um mandamento da Escritura. Nós precisamos cuidar uns dos outros. É a regra de ouro, né? Querer para o próximo que você quer para si mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas, que também é um discurso, né? Deus acima de todos. Então, o que a gente tem que perceber é que o discurso bíblico, ele às vezes vai ter um cunho de esquerda e às vezes vai ter um cunho de direita. Toda a Bíblia, você vai analisando os contextos bíblicos, então você vai ver cunhos, mas esses cunhos sempre serão cunhos positivos. Mas não é um discurso ideológico, é a palavra de Deus. É porque a gente lê a Bíblia com a nossa visão de mundo, com a nossa concepção política, com a nossa concepção filosófica, né? Mas a Bíblia não se enquadra em nenhum esquema filosófico, em nenhum esquema político. A Bíblia é isenta disso. A gente faz a leitura e, poxa, isso aqui parece muito com o discurso da esquerda. Exatamente. Porque a gente já tem esse discurso muito claro na nossa cabeça. Ou não. E um outro versículo também que me chama a atenção, aí nós vamos voltar em Romanos 13, que eu convido aos nossos ouvintes a ler todo o capítulo 13. O livro de Romanos é um livro extraordinário, a carta de Paulo aos Romanos. É extremamente teológica, mas diz assim, Todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha que expressão forte. Ou seja, eu tenho que me sujeitar à autoridade. Infelizmente, nós vivemos um período de anarquia, um período onde as pessoas não querem se sujeitar à autoridade. E é interessante, o brasileiro cobra muito a questão do direito. O brasileiro se impõe muito para cobrar o direito, mas ele às vezes esquece dos deveres que ele precisa também fazer. Então, se eu cobro direito, eu tenho também que saber das minhas responsabilidades quanto cidadão, quanto os meus deveres. A gente precisa fazer uma pausa, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Hoje nós estamos falando sobre a autoridade, sobre governo civil. É um assunto um tanto complexo, intrigante, bacana de discutir, mas é ruim da gente terminar ele hoje. Infelizmente, ou felizmente, é um assunto que rende, como vários assuntos na cultura brasileira, política, futebol, religião. As pessoas dizem que não se deve se discutir, política, futebol, religião, não se discute. Isso ficou no imaginário brasileiro por muito tempo, mas a gente deve perceber, enquanto cristão, que esses assuntos, eles devem ser com muita clareza, com muita simplicidade, eles devem ser colocados em pauta sempre. Por quê? Porque ninguém fica averso à política. Todo mundo é político. A nossa conversa é uma conversa política. A nossa vida, ela requer muito da política. Quando a gente fala de política, a gente fala de governos. E hoje nós estamos falando do governo civil. E quanto cidadão cristão, e é interessante que eu trago um dado aqui, que na religião dos brasileiros, 50% são católicos, evangélicos, 31%, que não tem religião, 10%, espírita, 3%, urbanda, candomblé, e outras religiões afro-brasileiras, 2%, outras 2%, até 1%, judaica, 0,3%, e são dados de 2020. E quando a gente traz esses dados, a gente traz para que a pessoa entenda que o nosso país, o Brasil, é um país da sua totalidade cristã. Mas é um país... Pelo menos 80%. Pelo menos 80%. Mas a gente entende que o Estado, o Estado é laico. Ou seja, o Estado, ele não é cristão. Quando você falava do Estado, eu ficava pensando que o Estado, ele, por muitos anos, a sociedade, ela vem atribuindo posições e obrigações que era dela para o Estado. Ela foi transferindo tudo para o Estado. E o Estado virou essa máquina que é. E o Estado precisa estar bem para que a sociedade tenha que estar bem. Deveria ser o contrário. As pessoas precisavam estar bem para o Estado estar bem. É aquela questão que a gente fala da igreja. A igreja só é forte se a família for forte. Ou seja, se o povo brasileiro é forte, o país é um país forte. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender também a questão da autoridade. E por que hoje, então, as pessoas temem tanto o governo? A Bíblia, ela nos ensina que nós não precisamos temer os governos. Quando a gente lê lá em Romanos 13 ainda, 3, 5, vai dizer assim, Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. E ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. portanto, é necessário que sejamos submisso às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Na verdade, quem teme as autoridades, quem teme o governo, é quem está fazendo o mal. Nós já falamos isso no primeiro bloco. porque as pessoas que vivem é correta como cidadão idôneo, como cidadão que cumpre as suas leis e a Bíblia nos ensina a cumprir as leis do nosso Estado, nunca você vai ver a luz da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, quando alguém descumpre a palavra de Deus, a autoridade, o governo, é porque o governo não está agindo como governo. A gente vê o caso do profeta Elias com Acabe de Isabel, ele estava descumprindo porque eles estavam descumprindo. Aí entra aquela questão, quando um cristão não deve obedecer o governo? Quando o cristão não deve obedecer as leis instituídas pelo nosso país? Quando o governo extrapola a autoridade que Deus investiu no cargo, na instituição, e extrapola no sentido de dizer ou induzir o cidadão a fazer o contrário do que a escritura diz que ele deve fazer, do que a natureza diz que ele deve se comportar. Então, quando o Estado, por exemplo, quer entrar dentro da minha casa e dizer como eu devo agir com o meu filho, talvez eu deva desobedecer. Quando o Estado quer entrar dentro da minha casa e dizer como eu devo me comportar dentro da minha casa, talvez eu deva... Aonde vai o limite do Estado, do governo, aonde que vai o limite do governo? Às vezes a gente fica perguntando isso e o nosso país com a Constituição tão novinha, a Constituição ainda se construindo, ainda, a gente começa a pensar e hoje dentro do direito a gente vê pré-estabelecendo aí vários requisitos, emendas na Constituição e essas emendas nem sempre elas vão com a dunar com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, a gente vive no Brasil, eu posso dizer nesses últimos 20 anos, aonde as minorias e aqui eu digo com muito respeito, eu creio que as minorias devem ser vistas, respeitadas e quando a gente fala de minorias a gente fala de vários grupos que se levantaram buscando os seus direitos e a gente respeita os direitos já adquiridos e os direitos que virão, mas esses direitos não podem ferir o direito também do outro, né? Eu acho que o seu direito acaba quando começa o meu direito e o que a gente vê na grande parte das minorias que buscam o seu direito na Constituição é que elas querem tirar o nosso direito e impor o direito dela como se fosse só direito delas então, essa forma entrando na nossa casa no nosso lar então a gente percebe que os governantes para agradar, né? alguma parcela da sociedade e entra aí as minorias eles criam leis que não só protegem essas minorias mas que ferem também os direitos da maioria isso tem acontecido muito no Brasil aí é complicado, né? a autoridade deve visar o bem de todos todos quando privilegia um grupo em detrimento de uma grande maioria que não concorda com as práticas daquele grupo fica complicado né? quando deveria cuidar do bem de todos está cuidando do bem de alguns que são minoria isso é complicado você citou aí a CAB acabou induzindo uma nação inteira a idolatria um rei mimado que assim eu quero essa terra aí não vai me vender aí eu vou fazer biquinho na frente da rainha porque eu sei como que ela vai agir aí eu vou fazer biquinho ficar tristinho lá na cama cheio de mimimi muito parecido com a sociedade hoje deu no que deu a Jezabel foi lá mandou apedrejar o sujeito fora da cidade tomou o campo dele a vinha dele e tudo legalmente com a autoridade que tinha dentro da lei é interessante é isso que tem acontecido os olevíticos o pareamento da lei hoje ele beneficia os grupos menores os grupos que estão se levantando e eu repito eu acho que devem ser respeitados devem ter o seu direito desde que não fira o direito do outro o que a gente percebe é exatamente isso todo o aparelhamento que tem acontecido hoje tem acontecido para tirar os direitos da maioria e implementar direitos da minoria porque o direito humano ele é normal por exemplo eu devo respeitar uma pessoa independente da orientação sexual que ela tenha ou não isso é questão de respeito independente da orientação sexual de outra pessoa eu vou respeitá-la como pessoa não como orientação sexual que ela tem e o grande problema hoje é que vem essas leis como se a gente não respeitasse as pessoas como se fosse necessário que o meu direito fosse estirpado e os direitos deles forem colocados a nível de lei então a gente não pode entender dessa forma a gente tem que entender é que todo ser humano tem que ser respeitado independente de orientação de credo religioso de posição social que ele tenha a gente vai perceber isso à luz da palavra de Deus a gente estava falando aí começou o bloco falando de Romanos 13 Romanos 13 é muito talvez seja o texto mais conhecido sobre autoridade civil pelo menos o mais comentado e tem algumas situações ali que eu acho demais interessante algumas situações como o primeiro verso por exemplo tem duas palavras ali que só aparecem em toda a Bíblia só aparecem ali a situação da sujeição mesmo essa palavra do jeito que está ali hipotacesto essa palavra do jeito que está ali é uma apax legômena é a única ocorrência em todo o novo testamento em toda a escritura e o seu significado não é se sujeitar de uma forma assim de serviçal de serviço assim forçado e coisa do tipo o termo ali ele não é um servilismo não é a mesma que a gente encontra lá em Efésios 6 mulheres sujeitais vossos maridos é diferente não é um encabeçamento a ideia de se colocar abaixo de se submeter para obedecer é uma junção de duas palavras sob e organizar sob a organização o termo de sujeição ali tem a ver com organização a gente disse no começo do nosso programa hoje que Deus ele instituiu família ele instituiu igreja ele instituiu governo humano em todos esses níveis aí você já falou de quatro níveis então ele instituiu por que? porque Deus gosta de organização Deus é um Deus organizado então a sujeição ali tem a ver com organização é sob o arranjo sob a organização sob a missão o plano de Deus porque se a autoridade for instituída por Deus quando eu obedeço quando eu me sujeito quando eu me coloco sob a organização dela é como se eu estivesse fazendo com Deus o que acontece é que tem por isso que eu disse que não pretendia ser libertário no outro bloco porque tem essa ideia de anarquismo que é existe o governo eu sou contra o governo o governo se ele propô A eu sou contra se ele propô B eu sou contra porque o meu negócio é com a instituição então eu sou insubmisso isso não vai terminar bem torcer pro governo dar errado e é interessante quando a gente fala de governo em provérbios 28 16 vai dizer assim o governante sem discernimento aumenta as opressões mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo o Brasil a gente percebe que a cara do Brasil é essa não importa o governo o governo pode ser péssimo mas se eu estou ganhando se eu estou lucrando com esse governo eu quero que esse governo se perpetue e é interessante que muitos governos se perpetuaram mesmo com esse governo sendo um governo desonesto mesmo esse governo sendo um governo que ele traz prejuízo pra sociedade mais especificamente pela família então se eu estou enriquecendo se eu estou me dando bem com esse governo independente do que está acontecendo na sociedade de forma geral eu quero que esse governo se perpetue e quanto que isso um cristão não pode ter uma mentalidade assim cristão não pode só por alguns benefícios que esse governo o proporciona mas a luz da palavra de Deus a luz de tudo que ele crê de tudo que ele prega de tudo que ele ensina não está coadunando com os princípios bíblicos ele querer que esse governo permaneça só por alguns benefícios materiais infelizmente é o que acontece e está acontecendo em muitos governos e a gente tem que perceber isso tem que entender isso que o governo vou repetir o texto o governante sem discernimento aumenta as opressões mas os que odeiam o ganho mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo ou seja a partir do momento em que eu me beneficio do governo mesmo esse governo sendo um governo que está a população está sofrendo as pessoas estão sofrendo eu tenho que pensar nisso então quanto cristão não é um papel do cristão a gente precisa perceber isso é interessante o assunto é muito vasto o assunto é muito rico e tem muita coisa que que a igreja de Cristo tem para contribuir com a sociedade e nós já falamos aqui do dever de orar pelas autoridades e nós isso no nosso contexto deve ser repetido a gente falou aqui de que futebol religião e política não se discute mas nós vivemos um tempo que deve se discutir deve se discutir tem muita gente enganada no nosso meio no meio cristão tem muita gente colocando alguém acima de qualquer suspeita porque concorda com a ideologia desse alguém o nosso presidente ele é o presidente de uma nação inteira não é o presidente de um grupo infelizmente nós devemos orar por ele exatamente a gente volta a repetir o problema é a questão dos grupos por exemplo quando você pensa num prefeito prefeito da cidade ele concorreu com outros candidatos quando a cidade é muito grande tem segundo turno quando a cidade não tem um número suficiente para ter segundo turno tem um turno só aí no primeiro turno é se a maioria votou no primeiro no governo no prefeito A o prefeito A vai ser eleito mas uma grande parcela da cidade votou no prefeito B esse prefeito B perdeu aquele grupo que votou no prefeito B esquece que agora a autoridade está com o prefeito A é isso que a pessoa precisa entender que a autoridade vai ser transitória daqui a quatro anos no nosso caso para prefeito daqui a quatro anos você vai ter oportunidade de novo de votar mas a autoridade está sobre aquele que foi eleito prefeito devo honrá-lo devo orar por ele devo torcer para que tudo que ele faça dê certo eu devo cobrar dele se ele fizer alguma coisa errada mas eu não posso ser do contra torcer para que tudo que ele faça dê errado para que tudo fique ruim para que eu possa dizer para que eu simplesmente não falei vocês não votaram no prefeito B por isso que está nessa situação o que precisa ser dito o que precisa ser dito que tem poucos teólogos dizendo mas tem alguns que estão dizendo o que precisa ser dito é que isso aí é uma forma de idolatria com certeza colocar uma instituição ou uma pessoa acima de qualquer suspeito né porque eu não concordo com isso ou com aquilo isso é um tipo de idolatria né então não eu vou orar para que isso aqui esse sofo impeachment que aí o meu que eu votei que perdeu ele vai e assume isso isso é idolatria com certeza estou idolatrando aquele que que perdeu né e nós nós aqui perto temos cidades aqui perto que quatro votos de diferença imagina né tem Raul Soares né se eu olhar para Raul Soares a diferença do primeiro para o segundo foi pouquíssimos votos então a gente a política ela faz parte da nossa vida nós devemos discutir política nós devemos votar conscientes né falta um pouco ainda mas nós já estamos ouvindo falar da eleição presidencial agora e já tem algum tempo né a gente precisa orar para que tudo corra bem no ano que vem né eu ando preocupado com a eleição do ano que vem e o assunto é tão pertinente para o momento em que nós vivemos por exemplo hoje nós vemos o Haiti que sofreu tanto com catástrofes naturais hoje o seu presidente ou aquele que governa o país ele foi morto né ele foi assassinado e o que que acontece acontece que um país imagina um país sem governo imagina um país que não tem as suas instituições legais funcionando em harmonia porque quando a gente fala dos poderes eles são harmônicos mas eles são independentes por exemplo existe o poder legislativo para que? para criar as leis poder executivo para executar é o prefeito é o governador é o presidente existe o poder judiciário para ver o que é legal o que não é legal para constituir as coisas né para punir né para também abrir situações para que as pessoas convivam bem então a gente precisa entender que os governos eles vêm mas o governo maior emana de Deus o salmista diz no salmo 22 versos 27 e 28 todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o senhor e todas as famílias das nações se prostarão diante dele pois do senhor é o reino ele governa as nações aí que a gente vai dizer assim né feliz a nação cujo Deus é o senhor né a igreja primitiva ela prosperou e quando você lê lá em atos dos apóstolos é quando havia paz sim essa ideia de que a igreja ela só cresce ela prospera quando há perseguição isso teologicamente não é correto a igreja ela prospera e cresce quando há paz e nós temos que orar não só pela paz da nossa nação mas até pela paz de Israel orais pela paz em Israel e a gente vê Israel em um conflito quase que inacabável né mas nós temos que orar pelas nações temos que pedir ao senhor pelas nações porque hoje ficou mais comprovado do que tudo que o planeta é globalizado que as nações são globalizadas um problema que acontece seu lá na China afetou todas as nações então a gente precisa perceber e pedir a Deus porque deles ele é o senhor das nações para que ele abençoe o nosso país para que ele abençoe o Brasil para que o Brasil ele cresça em paz para que acabe com essas picuinhas e as pessoas entendam que o que está na mão de alguém é um poder transitório é uma autoridade constituída por Deus que Deus vai requerer dele também se ele está fazendo bom uso dessa autoridade ou mau uso dessa autoridade esse fenômeno da globalização trouxe uma certa crise de identidade para muitos grupos e a igreja não deve se ater a isso a crise a igreja não deve ter crise de identidade a igreja não é igreja só na igreja a igreja é igreja em tempo integral ela deve agir como igreja falar como igreja e se nós temos dupla cidadania como Lutero dizia nós somos cidadãos do céu e da terra ao mesmo tempo nós estamos sujeitos às leis de lá e às leis de cá e devemos agir como igreja tanto lá como cá então o texto a gente precisa encerrar eu vou deixar um texto para a meditação dos nossos ouvintes dos nossos espectadores Tito 3 1 e 2 lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades sejam obedientes estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom a nossa obediência é para fazer tudo o que é bom não calunie a ninguém situação ou oposição ninguém merece ser caluniado se você é um cristão calunia não deve fazer parte do seu vocabulário sejam pacíficos todo cristão deve ser pacífico amável mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens nós somos cidadãos políticos nós precisamos nos engajar politicamente e isso não não tem nada de errado nisso o cristão pode fazer política pode se engajar politicamente mas faça isso como um cristão sendo amável sendo respeitoso sendo manso sendo humilde não caluniando ninguém dá para fazer política assim com certeza e só encerrando o que a gente pensa e a gente coloca é que todo cristão ele tem direito de votar e ser votado o lugar do cristão é no lugar mais alto que ele possa imaginar para a glória de Deus então se você deseja e quer fazer parte de qualquer governo você tem liberdade para isso desde que você honre o nome do Senhor aonde ele te colocar nós agradecemos mais uma vez esteja sempre conosco não perca o próximo programa